Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Tudo bem, professora Fernanda? Eu sou a professora Adriana. E vocês, estudantes? Tudo bem? Estaremos juntos para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Para isso, vocês vão precisar de alguns materiais. Caderno ou folhas a bolsas, lápis ou caneta, borracha. Muito bem! Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. A nossa reflexão de hoje é sobre pleito eleitoral do Grêmio Estudantil. Daremos mais um tempinho para que vocês possam registrar e não esqueçam a data de hoje. Nas eleições oficiais, também é no Grêmio Estudantil. Primeiramente, a gente cria uma ideia. Aí a gente pensa, como vou colocar essas ideias em prática? Então, o pleito é a escolha dos nossos representantes. É a eleição em si para a escolha dos nossos representantes. E quando eu falo de escola, eu falo dos estudantes. Representante dos estudantes. E se eles serão representantes dos estudantes, eles precisam, da mesma forma que na sociedade, quando elegemos os nossos prefeitos, governadores, enfim, os nossos políticos, nós também podemos e devemos cobrar as suas propostas, a efetivação das suas propostas. É como eu falei, colocar em prática o que eu pensei. Só que quando eu penso, eu penso representando meus colegas estudantes. Então, esse eleito, esse representante que sai eleito, dentro de todo esse processo do pleito eleitoral, ele vai governar para os estudantes da escola. Para todos. Todos os estudantes, professora Fernanda. Todos. Da educação infantil ao nono ano. Isso mesmo. Tá, tá. Então, vamos com calma, senão nós vamos falar tudo. Tem muita coisa. Detalhezinho só. Professora Fernanda, se a eleição é igual ao que a gente viu para prefeito, vereadores, é igualzinha lá na escola? Muito, muito parecida. E vocês já vão entender por quê. Nós agora vamos assistir a um vídeo bem interessante, que vai trazer justamente como funciona, como que se organiza esse pleito eleitoral. Vamos assistir? Vamos assistir? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quanta informação! Gostaram do vídeo? Olha, professora Fernanda, quanta coisa tem que se fazer para acontecer o pleito eleitoral na escola. Isso mesmo. E tem outro detalhe. Esse pleito eleitoral, depois que o processo todo acaba, ele acaba quando? Acaba lá na expressão, no voto, não é verdade? Na escolha do representante. Acontece uma situação na sociedade que a gente costuma chamar de festa da democracia. Então, significa que votar, escolher esse representante, vamos pensar na realidade do Grêmio Estudantil, escolher esse representante é exercer a sua cidadania, é exercer essa prática democrática. Por isso da frase, a festa da cidadania, é onde eu comemoro que o meu voto vai transformar, aquela ação vai virar realidade. É a vontade da maioria, essa é a expressão. Muito bem, professora Fernanda, porque quando eu voto, é o meu voto. Muitas vezes, diferente do seu. Mas quando aquele candidato eleito, ele vai governar para todos. E vai representar a expressão da maioria. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Para falar de pleito eleitoral, precisamos de um documento, um documento muito importante, que é o Estatuto do Grêmio Estudantil. Porque nele tem todas as regras para que aconteça um verdadeiro pleito eleitoral. Isso mesmo, ele vai trazer elementos importantes, orientações importantes, para que vocês possam organizar o pleito. E tudo dentro de muito respeito. Isso mesmo. Avançando um pouquinho, vejam bem. Vamos então começar a entrar nessa organização do pleito. Já conversamos sobre o que é esse pleito, que é a festa dessa democracia, que é a eleição em si. Agora, olhem o que o artigo 33 do nosso Estatuto vai trazer em relação a um detalhe bem importante, a comissão eleitoral. A comissão eleitoral deve ser escolhida em Assembleia Geral pelo menos um mês antes do final da gestão. A comissão deve ser composta por estudantes regulamente matriculados e frequentes na escola. Os estudantes da comissão não poderão concorrer às eleições. A comissão definirá o calendário e as regras eleitorais que devem conter. Eu posso dizer então, professora Fernanda, que começa com esta organização da comissão, o pleito eleitoral? Perfeito. Na verdade, olha só um detalhe importante. Essa comissão, ela vai ser tirada em uma reunião que chamamos de Assembleia Geral. Mas nós já vamos, já vamos conversar sobre isso. Olha o detalhe aqui. Na comissão, é preciso que se pense prazo de inscrição das chapas, período de campanha, data da eleição, regimento interno das eleições. Toda essa organização faz com que aconteça de forma correta e legal o pleito eleitoral. Perfeito. E aí, isso é importante deixar bem definido os prazos estabelecidos, a duração de todo esse processo eleitoral. Então, tudo isso vocês estudantes vão organizar por meio da comissão eleitoral. Outro detalhe aqui. Artigo 34, lá do Estatuto. As inscrições de chapas deverão ser feitas com os membros da comissão eleitoral, em horários e prazos previamente divulgados, não sendo aceitas inscrições fora do prazo ou horário. Somente serão aceitas inscrições de chapas completas. O que seriam essas chapas completas, professora Adriana? No nosso Estatuto diz que são 10 cargos a serem ocupados. Então, chapas completas, 10 indicações de representantes. Não pode faltar nenhum, senão ela não é aceita. Não é completa. Perfeito. 10 cargos, 10 indicações. Isso mesmo. Vamos convidar os estudantes, professora, a assistirem um fragmento, um pedacinho, um recorte de um documentário muito interessante. E aí, eles vão perceber como é que começa todo esse pleito eleitoral. Então, olhem só. Vocês agora vão assistir, tá certo? Um recorte do documentário Eleições. Esse foi um documentário produzido e dirigido pela Alice Riff, que ela vai trazer o início do trabalho que envolve todo esse pleito eleitoral. Então, professora Fernanda, ela foi lá na escola ver como é que isso acontece? Isso mesmo. Você sabia que ela fez uma verdadeira imersão na realidade dessa escola para justamente acompanhar todo esse processo de eleição, esse pleito eleitoral. Olha só, bem lá na escola, cada ação, cada movimento. Isso mesmo. Então, a gente tem muitos estudantes falando? Tem, com certeza. Vamos assistir? Gente, vou começar. Prestem atenção, porque eu convoquei para essa assembleia aqui realmente os alunos que estão interessados ou em fazer parte de chapa, ou ajudar com as eleições do Grêmio. A chapa é o quê? É o corpo que vai gerenciar esse Grêmio durante um ano. Então, para a próxima semana, eu preciso já que vocês comecem a se articular e definir as chapas. Lembrando que esse ano as chapas devem ser vertical, né? Ano passado a gente tentou por uma opção horizontal, que seria não ter presidente, todo mundo está gerenciando da mesma forma, só que não deu muito certo. Ó, o Grêmio, gente, vocês têm que pensar, claro, na realidade da escola, porque é aqui que vocês vão atuar. Mas é o primeiro passo para vocês terem um contato político. Então, tem que pensar. Não é pensar só na escola. Tem que partir do que está errado na escola e de onde vocês podem atuar. Na sociedade, na cidade, o que está de errado na cidade, no país, no mundo. Vou prosseguir, então. Vou chamar as duas alunas. Viram o vídeo? Assistiram o vídeo, estudantes? Quanta coisa! Que burburinho gostoso, professora Fernanda! Dos estudantes discutindo. E vejam só, foi um professor que estava liderando esse momento. Por que será? Ah, vocês sabiam? O professor, o gestor dessa escola, enfim, de qualquer escola onde tem esse espaço do Grêmio Estudantil, ele pode, sim, convocar a Assembleia Geral para fazer justamente o quê? Essa tirada de dois elementos importantes que fazem parte do pleito. Um, a comissão eleitoral e o segundo, o interesse dos estudantes, enfim, em participarem das chapas que vão concorrer. Então, professora Fernanda, eu posso dizer que este professor ou um diretor pode convocar a Assembleia? Pode. Mas ele pode colocar a ideia dele? Intervir nesse processo de forma alguma. O professor, o diretor, enfim, não pode intervir. É um processo em que os estudantes é que vão definir comissão eleitoral, chapas, de acordo com o interesse e tudo certo. Esse professor ou gestor orienta, organiza, mas de forma alguma ele interfere no processo. Sim, impõe. Ele, então, garante o início do processo. Perfeito. Ele garante o início do processo democrático que vai acontecer com toda a organização do pleito eleitoral. Porque esse processo é dos estudantes. Isso mesmo. Olha só, vamos acompanhar o próximo aqui. Como colocar essa comissão eleitoral em prática, então, professora Fernanda? Ah, então, já vamos observar. Primeiro detalhe, Assembleia Geral. Lembram que falamos que a Assembleia Geral pode ser convocada pelo professor, pelo diretor, enfim, da escola. Normalmente, geralmente, essa Assembleia Geral, ela é convocada pelo presidente da chapa vigente. Que está em exercício, isso? Que está em exercício, isso mesmo. Outro detalhe, composta por estudantes regulamente matriculados e frequentes na escola. Eu tenho que fazer parte daquela escola e estar frequentando as aulas. Isso mesmo, para poder fazer parte dessa comissão eleitoral ou ainda, se quiser, montar a sua chapa. E lembrando, professora Fernanda, quem faz parte dessa comissão não pode fazer propaganda ou se candidatar. Perfeito, muito bem lembrado. Se você é estudante representante da comissão eleitoral, você não é estudante que vai concorrer na chapa. Por isso que eu sou imparcial. Isso mesmo. Os estudantes da comissão não poderão concorrer à eleição e precisam ser imparciais no processo eleitoral. Bem isso que estávamos falando, né, professora? Edital da eleição define as regras e datas. Muito importante isso. Por quê? Nesse momento, eu combino como vai ser esse processo eleitoral. O que pode e o que não pode. E esse combinado sai organizado por meio de um edital e precisa ser disponibilizado para que todos acompanhem tudo em relação ao processo. E principalmente mostra também que tem começo, meio e fim esse processo. Isso mesmo. Avancemos aqui. Formação das chapas. Ok? Tudo organizado. Já temos comissão eleitoral e agora vamos para a formação das chapas. Que são os alunos que querem... Concorrer. Colocar as suas propostas em ação. Lembrando, professora Fernanda, pleito eleitoral. Proposta dos que represento. Isso mesmo. Proposta desses estudantes. Detalhe importante. Nome da chapa. Isso precisa ser considerado. Tem que ser um nome como? Significativo. Que chame a atenção. Perfeito. Que evidencie, talvez até, a intenção daquele grupo. A minha ideia, a minha proposta, que faça com que os meus estudantes pensem aquela chapa representa? Ah, os meus interesses, óbvio. Quem serão os estudantes que vão compor a chapa, ideias e propostas na gestão do Grêmio Estudantil? Como já falamos, que estão matriculados e frequentando a escola. Mas tem aquela palavrinha. Estudantes que são protagonistas da ação. Isso mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Chapas definidas e agora. Deem uma olhada na chapa do Grêmio Estudantil da escola Kaique Cândido Portinari. Olhem que interessante. Essa eleição aconteceu em 2017. O que está escrito ali naquela chapa, naquele cartaz que representa a chapa? Força jovem. Poder jovem. Poder, nossa. É mais do que força. Poder. Representa o grupo? A vontade de mudar? Gostaria até de saber quais são as propostas dessa chapa. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. Acompanhando aqui. Ok. Olha lá. Comissão organizada. Chapas montadas. Qual é o próximo passo? Como que eu vou divulgar as minhas propostas? Como eu vou fazer a minha campanha? Como eu vou saber que os meus estudantes vão saber das minhas propostas? Das minhas ideias. O que eu quero fazer para mudar? Por meio da campanha eleitoral. Então, agora é o momento no pleito eleitoral muito importante. Essa campanha eleitoral vai divulgar nome de chapa, de estudantes, membros da chapa, ideias, propostas da chapa e debates. Então, todo esse processo que envolve a propaganda da chapa, as ações que elas estão pensando em desenvolver, todas as propostas, tudo isso precisa estar organizado porque inicia-se a campanha eleitoral. E tem a regra do que posso fazer na campanha eleitoral e o que eu não posso fazer na campanha eleitoral. Isso mesmo. Lembrando sempre, estudantes, para desenvolver o protagonismo, não é possível que ele seja desenvolvido sem respeito. O respeito é a base de todas as relações. Então, vamos lá. Agora, a ideia é o seguinte, professora. Nós vamos convidar vocês a assistirem mais um recorte daquele documentário que vocês assistiram, ainda há pouco, sobre as eleições. Então, olhem só que na sequência a gente comenta. Três integrantes aqui, e aí podem subir no palco. Chapa Rosa. Chapa Mais Diversidade. Os três representantes, por favor. Chapa Identidade, ou ID, número 12. Os três representantes. Por último, a Chapa Paz. Partido Alarito-Silvura, número 33. Lovis. Vou passar para o Washington, que vai responder já a primeira pergunta. O que nos levou a levantar uma chapa na escola é que a escola não tinha uma referência de uma chapa. A gente via uma chapa existente, só que a gente via uma chapa em decadência. Porque volta e meia a gente ouvia assim, a gente vai fazer se for permitido. Isso não é assim que funciona. Existe um estatuto, existe algo a ser seguido. Então, basicamente, o que levou a gente a querer criar a nossa chapa é a indignação para o estado da nossa escola. Essa é a intenção de a gente ter levantado o ID. É por isso que a gente chama Identidade. É isso. Então, para começar, o que levou a gente a construir a chapa? Ah, não vou mentir. De começo foi para sair da sala. A gente queria sair da sala. A gente falou, ah, vamos montar o Grêmio. Mas aí, tipo, ao decorrer que a gente foi saindo da sala, a gente foi fazendo as coisas e a gente foi vendo que a escola precisava de mudanças realmente. E, tipo, aquilo parou de ser uma brincadeira. Começou a ser algo sério para nós. Aí a gente começou a levar a sério, fazer pesquisa, fazer cartazes. E a gente viu que a escola necessitava disso. E é o que a gente quer atender. A gente quer melhorar o que precisa na escola. Por isso que a gente começou. Aí fez essa chapa. Que discussão boa. Gostaram do vídeo? Olha só. É assim que acontece. Eu quero participar. Mas como participar? No primeiro momento, tem-se várias ideias do que é esta participação, né, professora Fernanda? Com certeza. Gostei muito daquele estudante que foi super sincero. No primeiro momento, pensei que era só para passear. Ficar fora da sala de aula. Depois ele, opa, a minha ação aqui é outra. Eu represento os meus colegas estudantes. Não posso ficar só passeando. Perfeito. E outro detalhe. Olha como é importante toda essa organização da chapa e da campanha. A representação dos estudantes deve considerar todos mesmo, hein? Então, quando se monta a chapa e vai para todo esse movimento de campanha, será que vocês, estudantes, consideraram, se a tua escola tiver, né, essa oferta, será que vocês consideraram os estudantes menores? Será que consideraram toda a diversidade de estudantes que vocês têm nesse momento de pensar na chapa? Isso é importante. Por isso que, quando a gente diz representar os estudantes, são a todos os estudantes. Respeitando. Pluralidade e a diversidade. Diversidade. Isso mesmo. E ali vocês puderam ver um pouquinho das propostas, né, do modo como eles se organizam nesse movimento de campanha. Então, olha só. Como fazer a campanha eleitoral? Primeiro de tudo, com muito respeito, respeito a todas as outras chapas e aos colegas. Porque também, professora Fernanda, tudo foi combinado lá na Assembleia, do que pode e o que não pode. Isso mesmo. Então, pode-se fazer, se levar em conta o que? A organização de panfletos, cartazes, faixas, rádio escola. Porque também, professora Fernanda, quando eu combinei que eu posso fazer o cartaz, que eu posso fazer o panfleto, que eu posso fazer a faixa, Então, eu pensei que eu posso afixar isto num lugar. Isso mesmo. Aonde também, todos esses cartazes serão vistos igualmente. Não posso priorizar um ou outro, uma chapa ou outra. Lembrando que a comissão eleitoral é imparcial. Que é isso que ela tem que olhar na campanha. Isso, isso mesmo. Como é que está sendo essa disponibilização desse material todo? Como é que está sendo esse respeito a toda essa campanha, a todo esse material? Então, isso é muito importante. Papel da comissão eleitoral. Então, vamos lá. Seguindo mais um pedacinho, agora tem um outro detalhe bem importante, né, professora? Vamos convidar vocês a assistirem mais esse outro recorte que vai tratar da experiência em fazer essa campanha eleitoral. Como é que foi fazer essa campanha? Como é que é colocar em prática eu chegar no meu colega estudante e falar do que eu quero mudar? Isso mesmo, a divulgação das propostas e toda essa organização que está por trás da campanha. Então, convidamos a vocês a assistir mais esse recorte do documentário Eleições. Bom, galera, agora vamos entrevistar a Cecília da Chapa 12. Então, Cecília, como é que está sendo a sua experiência? É a sua primeira chapa? Sim, é a primeira chapa. Então, como é que está sendo a sua experiência na sua primeira chapa estudantil? Então, está sendo bem legal, por mais que seja muito corrido, é muito legal lutar pelo direito dos alunos dentro da escola. É muito legal estar participando junto com eles para a luta por uma escola melhor. Para o aluno, para o professor, para a direção, para todo mundo. Porque esse é o propósito da chapa. Ufa, da hora, hein? E assim, Cecília? Ela fala muito bem, galera. Caraca, gostei de você, Cecília. A ideia do... Ah, calma aí. A gente ficou sabendo agora que tem uma chapa que ela está meio que sendo bem coitada por causa que pegaram os cartazes deles. Você está sabendo de alguma coisa ou já pegaram algum cartaz de vocês, assim? Então, pelo que eu saiba, não pegaram nenhum cartaz da nossa chapa. E a Lady Anny, da outra chapa, veio falar comigo sobre... E eu achei muito desnecessário, porque realmente tem atitude de alunos que não querem nada com nada, porque a gente pega, gasta nosso tempo fazendo isso, comprando tinta, comprando pincel, para eles pegarem e jogarem fora, rasgar. Não é algo legal de se ver. A chapa rosa não é... 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 Ufa! Assistiram? Olha, professora Fernanda, como é importante o respeito na campanha eleitoral. Eu fiz o cartaz, fiz o meu panfleto. Então, quando eu recebo esse panfleto, devo ler. Sim. Devo analisar a proposta. E ainda, não posso sair rasgando o panfleto, rasgando o cartaz do outro candidato. Mesmo que não seja o meu. Isso pode? Não, não pode. O respeito é a base para todas as relações que se fazem presentes dentro do Grêmio Estudantil. Nessa campanha, onde eu vou levar a minha proposta. Eu, estudante, eu vi, li tudo. Aí, eu escolhi o meu voto. Ah! E agora? Já tem a sua escolha? Já fiz. Qual é o próximo passo, estudante? O dia de... O dia da eleição. É o dia onde eu vou votar na melhor proposta. Que eu analisei. Que eu julguei. Isso mesmo. E o que envolve esse dia da eleição? Então, vamos lá. As eleições nas escolas ocorrem como as eleições oficiais. Sabiam disso? Existe todo um processo que não é muito diferente do que acontece fora da escola quando se elege, por exemplo, o prefeito. Se acontece igual, professora Fernanda, então eu tenho uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Paraná? Isso mesmo. Esse processo não foi sempre assim, tá? No passado, esse processo do dia D, do dia da eleição, ele acontecia por meio do papel. Vocês podem até perguntar para os pais de vocês, as famílias, os adultos, que vivenciaram isso na história. Nós tínhamos que votar por meio de um xizinho, num papel, onde estavam ali os candidatos. E aí, colocávamos na urna. Depois, veio um outro movimento com a tecnologia. Essa cédula, esse formato de votação, passou a ser por um formulário num computador. Isso vocês vivenciaram nas escolas há um tempo atrás. E já faz também um tempo, nem vamos falar muito de tempo, né, professora? Senão a gente vai entregar aqui a nossa idade, a nossa experiência. Mas, vejam bem, com a parceria do TRE, vocês votam. Essa eleição passada, que foi a de 2017, 19. 19 teve todo o processo. O que acontece? Vocês utilizam a urna eletrônica. Graças à parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE. E não é só a urna. Existem outros elementos que somam para que essa festa toda aconteça dentro da escola. Festa da democracia, a expressão da cidadania. Então, é a urna eletrônica, é o título eleitoral que os estudantes têm acesso. E tudo isso, sabe por quê? Por conta de um projeto que existe chamado... Eleitor do Futuro. Perfeito. Então, urnas eletrônicas oficiais. Vamos seguir aqui. E esse dia também, como ele segue toda a organização muito, muito próxima da oficial que é realizado, o que acontece? Existem dois mesários, tem o presidente, os fiscais, os fiscais, isso, fiscais das chapas identificadas, tem a listagem dos estudantes que são matriculados. Igualzinho um dia oficial. Isso mesmo, igualzinho um dia em que nós exercemos a nossa cidadania, indo votar, por exemplo, no nosso prefeito. Não é verdade? Então, vamos passar. E nesse dia, professora Fernanda, eles chegam como na escola? Ah, não pode esquecer um detalhe importante. Precisa registro de assinatura de cada eleitor, de cada estudante, e documento oficial de identificação, que é o título eleitoral. Então, eu só posso votar na escola que estou matriculada. Isso mesmo, e que frequento também, não é verdade? Isso. Eu tenho que participar, eu tenho que frequentar. E um detalhe importante, leva o título eleitoral, que o identifica, para exercer o seu voto. O voto é como? Na urna eletrônica. Direto e secreto. Ninguém pode ver em quem você vai votar. É só você e a urna. O voto é individual. Isso mesmo. Tudo organizado? Tudo pronto? Votou na sua escolha? Exerceu a sua cidadania? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A chefe da sessão da gestão de programas institucionais do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Paraná, Mari Natsuyogawa, traz para nós alguns elementos que vão complementar tudo isso que a gente estava conversando sobre essa questão do pleito eleitoral. Vamos conferir? Para que o projeto Eleitor do Futuro ocorra nas escolas da rede municipal de ensino, contribuindo para as eleições dos grêmios estudantis e também para a formação de educação política, de educação para a cidadania, o TRE oferece alguns elementos que enriquecem esse processo. Um deles é a urna eletrônica. A eleição do grêmio vai ocorrer com urnas eletrônicas, uma eleição parametrizada muito parecida com uma eleição oficial, onde o aluno vai poder ter contato com a urna eletrônica e ele vai ter também o seu título eleitoral, um título fictício, mas que tenha a intenção de levar ao estudante o entendimento de que o título de eleitor é um símbolo de empoderamento do eleitor. O título de eleitor é empoderamento dele como eleitor exercendo o seu papel de escolha na cidadania. Outro elemento trazido também para enriquecer o projeto é a sala do projeto na plataforma Classroom. Lá nessa plataforma, no Classroom, você vai encontrar diversos documentos que explicam as etapas, vai encontrar material de apoio, suporte, textos e mesmo jogos que têm o objetivo de levar ao estudante uma compreensão lúdica do processo eleitoral. Então é uma série de elementos, uma série de materiais que vão contribuir para o professor para dar suporte na construção desse projeto e para as eleições dos Grêmios Estudantes. Viram só a parceria na prática? Usamos a urna eletrônica. Isso mesmo, parceria do TRE para otimizar, para deixar aquele ambiente escolar muito próximo do que acontece com as eleições estaduais, municipais. Por isso é eleitor do futuro. Por isso é eleitor do futuro, isso mesmo. Por isso exercer cidadania. Eu começo a viver na escola processos que eu vou viver na minha vida lá para frente. Isso mesmo, isso é muito rico. Vamos dar uma olhada aqui. Agora, nós trouxemos para vocês um relato de estudante que vivenciou esse processo lá em 2017. Esse processo é o início da ação de conscientização sobre nossa responsabilidade com o voto e com a sociedade. Votei pelos princípios de uma proposta coerente que pensa na escola como um todo e nas ações que vão realmente melhorar nosso tempo aqui dentro. Então, uma estudante de 11 anos da Rede Municipal de Ensino de Curitiba no ano de 2017. Conheceu a proposta, fez a sua escolha, exerceu o seu voto. E aí, professora Fernanda? Depois que eu fui lá e votei, o que acontece? A festa da democracia! A festa da democracia! Como é que funciona tudo isso? O resultado é apurado. E como é que esse resultado é apurado? Da mesma forma que acontece nas eleições oficiais para, por exemplo, o presidente. O presidente da mesa tira o boletim de urna. Aquela tirada que vai estar expresso ali naquele papel, todas as quantidades de votos. Quantos votos tinham naquela urna? Isso mesmo! Após as eleições, a comissão eleitoral divulga a chapa eleita. Quem ganhou? Isso mesmo! Informa quantos votos cada chapa recebeu e quantos votos nulos e brancos. Eles registram isso, professora? Sim! Ata de eleição! Todo esse processo precisa ser registrado. A comissão eleitoral precisa registrar na ata do Grêmio Estudantil os resultados das eleições e todas as situações que ocorreram durante todo o processo. Muito, muito próximo ao que acontece na vida real. Perfeito! Então, portanto, fazer parte desse movimento do Grêmio Estudantil, de todo esse processo do pleito eleitoral, contribui para que os estudantes possam vivenciar, na prática, a cidadania. Vamos assistir mais um vídeo? A democracia! Perfeito! Vamos assistir mais um vídeo aqui da chefe de sessão da gestão de programas institucionais do Tribunal Regional Eleitoral TRE do Paraná, Marina Tsui Ogawa. Ela vai trazer algumas questões importantes para depois da eleição. Concluídas todas as etapas do processo eleitoral, todos os momentos que envolvem uma eleição, desde o registro de candidatura, a campanha, que é um momento importante, e a própria eleição. Nós temos, então, a chapa vencedora, quem foi eleito. E aí, para que essa chapa possa atuar dentro da escola, ela precisa passar pela diplomação. Ela precisa ser diplomada como chapa eleita. E o que é a diplomação? É um momento em que o Tribunal Regional Eleitoral reconhece a eleição, legitima esse processo e valida essa chapa como campeã. Como chapa que recebeu a maior quantidade de votos e logo está apta, pela vontade democrática de seus eleitores, a exercer o seu mandato. É um momento extremamente importante. É um momento também em que todos os integrantes do Grêmio assumem ali publicamente o seu compromisso, a sua responsabilidade como chapa eleita, em pôr em prática as ações, as promessas de campanha, as propostas, não só para aqueles que votaram neles, mas para todos os alunos da escola. Então, é um momento em que você está legitimando a chapa eleita e está também cobrando o compromisso dessa chapa. É um momento bastante importante e emocionante. É importante que todos participem da diplomação. O vídeo trouxe a diplomação, que é a solenidade da posse desses representantes. Aqui, né? Posse do Grêmio Estudantil. Agora é a sua vez, estudante. Anote no seu caderno. Se você fosse candidato à eleição do Grêmio Estudantil, qual seria o nome da sua chapa? Quais seriam as suas principais propostas? Vamos fazer acontecer, professora? Vamos fazer acontecer. E até a próxima reflexão, professora Fernanda. Perfeito. Até a próxima, estudantes. Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas. Replicação de espécies. Triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta. Sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo. Jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes. Área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura.